Olá! Hora de Alimentação dos Cangurus. Vamos procurar por eles agora. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Show de bola, parque aqui dos coalas, você vem, compra um saquinho, alimento dos cangurus, os bichos são bem tranquilos. Vale a pena. Brisbane ganhou pontos. Muito legal, recomendo. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo.